Se você falasse um pouquinho sobre o Sub-20, como você está acompanhando, você está vendo todos os jogos, quem que você está acompanhando de perto que pode subir futuramente? Tem três jogadores que estão hoje aí, que já vêm treinando com a gente há muito tempo, que é o Samuel, o Souza, o Enzo e o Miguelito, que ainda não treinou comigo, mas fez uma parte da recuperação dele lá. A gente está de olho em tudo, não só nos jogos, mas acompanha os treinos com o Orlando ali quando eu posso também, Sub-17, Sub-15, todas as categorias. Acho que é bom essa integração, é bom estar perto e tem meninos promissores aí que para o futuro podem subir sempre. Professor, sobre o Miguelito, existe uma expectativa gigantesca da torcida em relação a ele, acho que desde antes de você chegar, talvez desde a sua primeira passagem por aqui já se falava muito sobre o Miguelito. E ele, a gente, já são cinco ou seis técnicos no profissional do Santos e ele não consegue uma sequência. Existe alguma explicação para isso? Ele não está pronto? O que acontece? Está escrito na Série B do Campeonato Brasileiro, depois da Taça São Paulo, os jogadores que subiram, subiram com um desequilíbrio muscular muito grande, então eles ficaram fazendo um trabalho à parte, tipo o Souza, que eu já levei até para o banco, estão ganhando minutagem ali para que eu possa puxar a qualquer momento e o Miguelito é um desses casos. Professor, eu queria perguntar especificamente do Souza, já que você citou ele, treinou com você, estreou inclusive no profissional e agora está aí no Sub-20 jogando. Foi mais para uma questão só de minutagem ou... Com certeza. Agora que tem muitas opções na lateral? Me ligaram no domingo e hoje o Souza é o reserva direto do Escobar, está integrado, ligado no domingo, achei interessante como a gente vai jogar só segunda. E o último jogo dele inteiro foi na Taça São Paulo, lá em janeiro, é importante ele ir para campo, numa situação mais real de jogo, mas quinta-feira reintegra e vai estar no jogo com o Guarani, vai estar no banco comigo. O Enzo é a mesma coisa? O Enzo eu não sei ainda, vamos ver, vai depender também das categorias, o William está voltando também, já voltou a treinar com bola hoje normalmente, vamos pensar, mas quinta-feira se apresenta com a gente também. Tá bom.